O perigo da floresta do Sussurro Versão brasileira Herbert Richards Diga a Dora que a carga está no quarto caminhão Tordak está chegando Vê, príncipe, é a última coleta de impostos dos camponeses de Mandaville Ah, sim? E é preciso de um exército da horda para protegê-lo, Titinho? Precisamos ter muito cuidado Estamos bem próximos da floresta do Sussurro, território dos rebeldes Meu pai, o líder da horda, falou sobre essa rebelião Ele acha que vocês já deviam ter cuidado os rebeldes há muito tempo Ah, sabe, meu príncipe Eles não representam grande ameaça ao poder da horda Prossigam! Pela honra de Grayskull! Eu sou China! Vamos, Tazania! Arqueiro, cintilante, o caminhão Obrigada, pessoal Desconha! Tenha cuidado com a árvore Ela é quem deve ter cuidado comigo Sigam-nos! Peguem-nos! Então, os rebeldes não representam grande ameaça, não é, Titinho? Essa não! É um tanque de destruição! Eles nos cercaram! Não podemos ir avante e não podemos voltar! Por onde iremos? Por aqui! Vamos! Eu abro um caminho pra vocês Além do mais, é época da seifa Eu não sei o que eu vou fazer, meu cavalo Os desordeiros tomaram todo o meu equipamento Eu não sei como é que eu vou fazer a minha colheita Ô, diabo, quem é que tá fazendo isso? Nós vamos conseguir Sim, o Bexirra está abrindo batalhos falsos pra confundir a horda Essa é a primeira vez em 20 anos que a minha colheita é feita sozinha Muito obrigado É sempre um prazer dar uma ajuda Essa floresta é encantada Ela bloqueia nosso caminho de modo a que os rebeldes possam fugir Sim, miseráveis! Maldita mágica que protege a floresta do Sussu! Ah, finalmente! Abutre, vai informar Hortatia Conseguimos, finalmente! Conseguimos o que, senhor? O meio de por fim a grande rebelião de uma vez por todas Sim, Hordak A arma definitiva em nossa luta contra os rebeldes está pronta A fórmula é deste livro antigo O qual eu adquiri recentemente Como sabe que vai funcionar? Veja Estas são plantas da floresta do Sussurro Elas são protegidas por uma poderosa mágica dos rebeldes Se não podemos destruir os rebeldes na floresta Destruiremos a floresta dos rebeldes Os desordeiros querem que eu pague os impostos com o trigo Só que eles tomam as ferramentas que eu preciso para ceifá-lo Graças à xirra O trigo foi todo ceifado A horta não irá mais taxá-lo injustamente, senhor Vamos impedir isso Obrigado A Madame Riso está vindo Salve-se quem puder Linha reta, Amazonido Linha reta Não, esquerda Isso é direita A Dora está acontecendo uma coisa horrorosa Na região da floresta do Sussurro O que está acontecendo? Minha mãe, eu não sei Mas é terrível, medonho Você tem que ir depressa Dillon disse que era medonho Ah, isso não é causa natural Só pode ser a mágica maligna da horta Vê? Isso é um plano de Hordak Ele envenena a floresta em sua região Onde a mágica da floresta do Sussurro é mais fraca Ele pretende achar nosso avançamento secreto Fazendo a mágica indicar seu ponto mais forte Aí Hordak matará toda a floresta sussurrante E destruirá os nossos lares Esta tosse está piorando, Sprórkia O que é, Espírito? Hordak, a floresta parece estar sofrendo agora A Úndia, a minha mãe Minha mãe des słenia ei jato Jato miek ei Xu Cuidu Cubram a boca e o nariz Não respirem esse troço. Oh, tá que miserável. Ah, minha mãezinha. Isso parece uma mágica muito forte. É um forte mesmo. Esse é o Tessel do Zulfóra. Faça esse veneno ir embora agora. Ah, minha mãe. Minha mãezinha. Madame Riz, a sua mágica não teve efeito sobre o veneno? Não. A única mágica capaz de deter tal veneno é a mágica transformadora. Mas para poder transformar alguma coisa tem primeiro que saber do que se trata, não é mesmo? Ah, minha mãe. E este veneno negro não deixa resíduos. Queridos, se eu conseguisse uma amostrazinha. Esses perversos desordeiros. O que foi, Cintilante? Como se não bastasse Rodak e destruir a floresta sussurrante. Agora está tentando ferir os anões. Vamos lá. Eu sinto muito ficarmos doentes agora. O que é isso, Espritina? A culpa não é de vocês. Eles vão melhorar, não vão? Eu, eu não sei. Talvez não. Os anões fazem parte desta floresta e a floresta faz parte dos anões. Mas como assim? Assim como a floresta do sussurro é atingida pelo veneno de Rodak, os anões também são. Temos que encontrar Xirra. Não fará qualquer diferença, Aqueiro. Nem nós, nem Xirra podemos fazer nada por eles. Finalmente nos livraremos desses rebeldes de uma vez por todas. Nosso ataque de amanhã deverá liquidar a floresta do Tsuturro para sempre. Meu tio, eu gostaria de participar do ataque pela manhã. Eu acho que não deve, meu príncipe. Seu pai não aprovaria você arriscar a sua vida assim. Ah, não. Eu não vou passar todas as minhas férias aqui no seu castelo, instalando os dedos. Além do mais, você não quer que a horda, o meu pai, meu caro tio, pensem que eu tenho medo desses infelizes rebeldes, mesmo pra me proteger. Como estão indo as defesas, Aqueiro? Estamos preparados. Vamos atacar os rebeldes. Vamos atacar os rebeldes. E vocês já sabem o que fazer. Pela honra de Grayskull Eu sou Shiva Desta vez você foi longe demais, Shiva Tentando me atacar pelas costas, Boa Tapa? Oh, até que vinha uma digna oponente Atenção, aqui é a felina Parem o ataque, retirada, retirada Vocês lutaram muito bem, meus amigos Agora vamos ver quem está nesses jatos que derrubamos Este é um deles, ele é o responsável pelo envenenamento dos anões Não podemos ferir esse rapaz Mas ele está destruindo a floresta dos sussurros Não, nós não podemos pagar o mal com o mal, amigo Mas Shiva, queremos nos vingar desses terríveis desordeiros Cintilante, vingar-se dele significaria tornar-se igual à horda É isso que você quer? Não, é só que os anões estão muito doentes Talvez morreram E a culpa é dele Talvez seja o costume da horda ferir os indefesos Mas não é esse o costume da grande rebelião Prejudicar esse rapaz não ajudaria absolutamente em nada aos anões Você é um anjo? Não, eu sou Shiva, princesa do poder Você está no acampamento rebelde Ah, é? Os rebeldes estavam tentando me atingir Você os estava atacando Eles estavam apenas se defendendo Você está salvo agora Por que você está cuidando de mim? Eu sou seu inimigo Quando luta contra mim, você é meu inimigo Agora, você precisa de ajuda Na zona do medo Nós jogamos nossos inimigos no calabouço Na Floresta do Sussurro, curamos os feridos Repouse agora Tente beber isto O que há com eles? Trata-se do veneno da horda Estão doentes porque a Floresta do Sussurro está sendo destruída Na zona do medo, colocaríamos essas criaturas em jaulas Bem, aqui eles são nossos amigos Não há mais nada que possa fazer? Não, não, eu já tentei todos os encantos que eu conheço Quer dizer então que nós e os anões estamos perdidos E a Floresta do Sussurro está quase toda destruída Mas um ataque... Ele insistiu em ver você Eu vim lhe oferecer ajuda Oferecer ajuda? O que você pode fazer? Você não é hordaque? Não Mas eu sou o Príncipe Zed Filho do grande líder da horda Estou envergonhado com o modo como tratamos vocês E quero corrigir esse erro Se eu puder Sabe, eu tenho um plano Vocês o deixaram lá O filho do líder da horda E vocês o deixaram lá Os rebeldes nos pegaram de surpresa Ah, não tem importância A breve os rebeldes não existirão E poderemos salvar o Príncipe Zed Senhor, uma mensagem dos rebeldes Eles provavelmente querem se render Deixe-me ver isso aí Caro tio Este anel confirma presente mensagem Pare de envenenar a Floresta do Sussurro imediatamente Ou meu pai saberá que você me abandonou numa batalha Seu sobrinho Príncipe Zed Eu agora estou pronto para negociar Já sabe o que deve fazer, tio Vou parar a destruição da Floresta do Sussurro E destruirá esse veneno terrível? Perfeito, destruirei o veneno terrível Podemos confiar nele? Não podemos E nós não confiaremos Veja Ah, eu sabia Ah, então já sabe o que é o veneno? Não Mas eu sei o que não é Muito obrigado por sua bondade Mas por enquanto devemos ser inimigos, Adora Gostaria que estivéssemos do mesmo lado Talvez algum dia Algum dia eu reinarei no mundo da horda Aí seremos amigos Eu prometo a você Rápido, a horda está indo embora Ah, minha mãe Eu consegui O atitude do veneno Agora vamos ver se ele vai funcionar Vamos, vamos, preparem o ataque Não, eu dei a minha palavra Ah, você deu sua palavra aos rebeldes Que em breve deixarão de ser Meu pai ficará sabendo disso E ficará contente em saber como você ajudou os rebeldes E como eu pus fim à rebelião Podem iniciar o bombardeio Você conseguiu? Ah, minha mãezinha Eu espero que sim Eu estou aqui fazendo figa Ah, você quer ver A Floresta do Sussurro morrer? O que? Ah, que pena, tio Veja, a Floresta do Sussurro está revivendo Veja O encanto da transformação funcionou Obrigada, Matanirizo Ah, minha mãezinha Ah, não é tudo lindíssimo? Ai, eu sou o Zeninho Descobrir onde eu estava escondido hoje Se não, dê mais uma olhada Estão me vendo? Estou aqui Sabe, se alguém for bom pra você Não acha que deve ser bom pra ele também? Foi o que Sirra fez E o Príncipe Zed retribuiu a bondade Trate sempre os outros Do modo como tratarem vocês Isso só será bom pra vocês Até logo, até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma